Olha a novidade que acabou de chegar na Rojocar Veículos Estrada Working 1.4 Completa 2016 Faróis de milha Rodas de liga leve O carro é completo Impecável É completo? É lógico que é completa O carro possui ar, direção, vida e trava Arbeg, ABS A cor dela está maravilhosa E você não viu a novidade? O carro é 3 portas Cabe você, sua família Impecável Manual, chave reserva Único dono Venha conferir de perto Aqui na Rojocar Veículos Estrada Working 1.4 Completa Impecável Você, sua família excelente porta-mala Corra pra cá Rojocar Veículos 9 4768 2509 Vem